Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Cumpito, número 40, CX-Premionce. Tô aqui com mais doce, aquecei que você não ficar tanta reação com isso aí com ti. Brasília com destino a São Paulo Guarulhos. Bom, eu vou aqui com tudo preparado, que eu vou desconectar aqui as baterias. Está com uma tempestade, mas desculpa em física sem especular. Bom, vamos lá. Pocotas fechadas. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem e pedimos a sua atenção para as instruções de segurança a seguir. Para começar, acomode sua bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. E, por favor, respeite o aviso de não fumar. Nossos toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical e fique atento ao aviso de atar os cintos. É importante mantê-los visíveis e afivelados durante todo o voo. Para abrir o cinto, basta puxar a parte superior. Verifique se a sua mesinha de refeições está fechada e travada. Lembramos que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis com tecnologia wireless, Wi-Fi e Bluetooth. Durante a decolagem e o pouso, desligue seus aparelhos eletrônicos. O uso de celulares é permitido apenas com a aeronave em solo e com as portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, somente na função modo avião. Por favor, não obstrua as passagens e as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Rebocador desconectado e pino removido. Vou finalizar a sua direita. Informações adicionais são encontradas nos cartões de segurança localizados bem aí, à sua frente. Confira. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua criança. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?